O que tal as colinas de Lisboa? As colinas são inclinadas. A princesinha com a avó, foi? Foi. Deixamos não. E estamos a fugir, a descansar um bocadinho. Vamos ver aqui o centro comercial em Baixada. Vamos ver se é giro. Vamos ver um café-bala? Sim. Vamos almoçar aqui. Não pagas tu né patroa? Não pago não, não pago eu. Não pago. Ana? O que é? Pai Natal. Que tal patroa? É ótimo. A moça é boa Sofia? Obrigada. Deixa eu tirar. Não. Se eu tiver contigo a tua... Não. Então estão a gostar? Sim. Então vamos ver mais coisas? Sim vamos ver. Olha Paulo já tive um destes. Já sei Ana Vista que ela está a brincar. Estás a gostar da Playmobil? Estás retida? Ela diz assim, eu estou mas eu já podia estar no outro sítio. Olha eu também esse. Quero achar. O que é que tu tens? Dois dentes a abaná. Dois dentes a abaná. Como quais? Aqui e aqui. Deixa eu ver. Ai pois está. Estão dois lá atrás a crescer. Oh Sofia anda para aqui. Anda. Vamos ver coisas bonitas. O meu é fã aqui. O que é? Olha. A semong Sehr. Ah, mas ele está tão gordo, está a ser uma burra! Este burro parece um cavalo! Anda cá burrinho! Ah, mas este come muito! Aquele branquinho! Este come tudo ao branco, coitada! Vem cá! Vamos viver a ter demais! Podemos? Vem cá! Vamos, Ana Rita! Espera aí! Vamos lá! 3! Aqui a ratita é 3.8! É 4.1! Nasceram 6 novos corneirinhos! Nasceram? Onde eles estão? Estão lá! 17, depois nasceu este, depois este... Estou muito! Olha lá! Um que nasceu foi ontem! Olha ela! Está a ficar chateada! O que é? Obrigada! Acabou de ter um... O bebê está aqui a... A prova do crime! Olha lá! Olha! Os meninos devem deixar a chupeta ou os pais dizem Olha, vamos deixar a tua chupeta ali na quinta dos animais e depois ficam crescidos Então meninos, o que é que acharam da quinta? Açamos indo E eu gostei, eu gostei do gatinho E tu, qual foi o teu favorito? Joana? Eu rio nas cabras E tu, Sofia? O que é que gostaste mais? Um pátio Foi esse? Ah, não Não, não, não Não, 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 não